É, tem uma galera que conhece aí esse parceiro, né? O Lado do Nino Mal, eu sou um cara mal 86% mal Um trolodito, um animal Canales, futebol, clube Meu coração é oco, como o coco de um asmo lusitano Não faço plano, eu improviso Não faço plano, eu sobrevivo Sou folgado, moro longe Não dou endereço pra ninguém Não quero ninguém, não tenho ninguém Ninguém com menos de 10 mil defeitos Sou folgado, moro longe Não dou endereço pra ninguém Cuidado, meu bem, cuidado, meu bem Não me convide pra jantar Eu aceito Mal, sou um cara mal 86% mal Mastigo, quebra, queixo de boca aberta Pelo elevador, não me empresto açúcar Pra vizinho, eu ando sozinho Sem tempo, sem tempo, nem fantasias tolas Cuidado comigo, eu não tenho amigo 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 de cun Hai Amigo de cun Gabe rola Sou folgado, moro longe Não dou endereço pra ninguém Não quero ninguém, não quero ninguém Ninguém com menos de dez mil defeitos Sou folgado, moro longe Não dou interesse pra ninguém Cuidado, meu bem, cuidado, meu bem Não me convide pra jantar Que eu aceito Não me apresente, tua irmã Eu aceito Não me apresente, tua mãe Eu aceito Não me apresente O teu pai Que eu aceito Cuidado comigo, eu não tenho amigo Amigo disso Cuidado comigo Eu não tenho amigo Amigo de tua rua Sou folgado, moro longe Não dou interesse pra ninguém Não quero ninguém, não tenho ninguém Ninguém com menos de dez mil defeitos Sou folgado, moro longe Não dou interesse pra ninguém Cuidado, meu bem, cuidado, meu bem Não me convide pra jantar Vai, eu aceito Eu aceito Cuidado, meu bem, cuidado comigo Eu tocaria mais se eu soubesse tocar Mas eu não sei Eu aceito Refrão Meio de tua rua Meio que tu é rola aquelas partes Essa parte rola é muito pesada Sou folgado Sou folgado, moro longe Sou folgado, moro longe Não dou interesse pra ninguém Não quero ninguém, não tenho ninguém Cuidado, meu bem, cuidado, meu bem Cuidado, meu bem, cuidado, meu bem Não me convide pra jantar Eu aceito 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 Obrigado.